Programa em pauta, com oferecimento Mega Carrinhos e Spa Medicampo Sorocaba. Queridos amigos da TVR, que alegria tê-los aqui conosco no ar. Programa em pauta com o Júlio Barbosa, eu aqui, você aí e muita informação para todos nós. Programa de hoje especial, consultor do SEBRAE, Carlos, dando dicas, falando para você, nesse momento em que todos estão preocupados com a economia. Na sequência, o prefeito Erinaldo Alves de Votorantim, falando sobre realizações, obras e também da grande festa junina que acontece em Votorantim, a maior do estado de São Paulo. Portanto, acompanhe agora o programa em pauta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Inovar e tocando gostoso. Nós também queremos que o programa siga no mesmo ritmo. E olha só, para você que está aí e está em dúvida sobre o futuro, economia, convidado de hoje é o nosso amigo Carlos Alberto de Freitas, de Garça para o Mundo. Ele começou como estagiário em 1994 no SEBRAE e hoje é gerente regional aqui de Sorocaba, SEBRAE. Carlos, bem-vindo. Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado, telespectadores da TVR. E olha só, para você e para todos nós, muito importante. Ano de 2015, comentários, perspectivas, noticiários assustadores no quesito economia. Isso você está sentindo ali no SEBRAE também? A gente sente, Júnior, diariamente, que tanto os empresários quanto a população em geral está bastante precavida em relação ao ano de 2015. Isso porque a gente vê que o cenário como um todo, ele já acende um sinal amarelo. Um sinal que tanto as empresas quanto as pessoas estão receosas em fazer novos investimentos, em gastar. E isso traz com que essa diminuição de consumo também traga uma diminuição e reflexo no faturamento das empresas. Então, todo mundo atualmente sente que todo esse cenário econômico acaba impedindo das empresas crescerem, consequentemente, de elevarem seus níveis de emprego e de qualidade de vida dos nossos municípios. Carlos, quero aproveitar. Primeiro, você é uma carreira vitoriosa. Começou de estagiário e hoje ajuda as pessoas a se estabilizarem na vida, a ter uma opção melhor. Professor, explica um pouquinho para o nosso telespectador o que é o SEBRAE. O SEBRAE é uma instituição sem fins lucrativos, que trabalha com recursos das empresas. Um recurso que vem da guia de previdência social, um pequeno percentual da contribuição é repassada para nós para que a gente apoie as MPS, as micro e pequenas empresas. Quem são as micro e pequenas empresas? São 99% das empresas estabelecidas no nosso país, representa praticamente sete em cada dez empregos estão nas micro e pequenas empresas e a gente atua diretamente com elas tentando melhorar o nível de competitividade. Por que tentando? Porque a nossa parte é fazer com que, por meio das nossas orientações individuais e coletivas, eles consigam ter mais ferramentas para aplicar dentro das empresas e aí sim colocar em prática e fazer com que elas sejam mais competitivas. Mas aí depende também muito do protagonismo do empresário e, logicamente, da contribuição do cenário macroeconômico. Nesse cenário de 2015, fala-se muito em desemprego e os números já mostram isso, que o desemprego vem aumentando em algumas capitais e em alguns locais. Esse cidadão que passou pelo drama do desemprego, ele tem procurado o Sebrae? Ele procura montar alguma pequena, uma microempresa, alguma coisa? Sim. Júnior, esse cenário é frequente. Porque, assim, primeiro, é um dos sonhos do brasileiro ter uma empresa. Então, o primeiro sonho do brasileiro é ter a casa própria. O segundo é viajar. E o terceiro é ter um negócio próprio. Então, logicamente, em todo cenário restritivo de emprego, existe sim a opção, muitas vezes, não é nem opção, é a única oportunidade da pessoa, é abrir o pequeno negócio. E aí ele procura, sim, uma parcela dessa população procura o Sebrae. E ela procura o Sebrae justamente para diminuir o risco de gastar todo aquele recurso que ela tem à toa. Porque a possibilidade de dar errado é grande também. Existem muitas pessoas que pensam que constituir empresa é só abrir um CNPJ. Isso não é verdade. Constituir uma empresa requer tanto planejamento, tanto investimento de pesquisa de mercado e bastante apuração do que o cliente quer, porque senão a possibilidade do insucesso é muito grande. Veja que nas nossas pesquisas de mortalidade, o índice de mortalidade de micro e pequenas empresas no primeiro e no segundo ano continua grande, hoje ainda em torno de 27%. Isso mostra que em cada 10, 3 falecem nos primeiros dois anos. Isso mostrando que a pesquisa ainda não aponta o cenário de 2015, que pode ser pior. Porque quanto menos dinheiro no mercado, mais competitividade e agressividade entre as empresas. Então você precisa estar muito preparado para esse momento. O que é importante é, se eu for pensar em montar um negócio como opção de vida e deixar a carreira de seletista, vamos pensar assim, de funcionário de alguma outra empresa, eu preciso me planejar bem e o Sebrae está aí justamente para ajudar esse empresário a diminuir o risco de insucesso. Existe ainda aquele perfil da pessoa que já vai sem estudo, já montando alguma coisa, já transformando a garagem em alguma pequena empresa. Existe ou diminuiu esse perfil? Então, esse perfil, de acordo com o relatório global de empreendedorismo, ele diminuiu bastante. Mas isso não quer dizer que ele não exista. Existem muitas pessoas ainda que pela questão da necessidade e da pressa, faz qualquer coisa para abrir uma empresa. Isso que é o grande risco do negócio. E o risco que está fadado ao insucesso. E está fadado ao insucesso, porque a pessoa não se preparou direito. Então, assim, pode faltar capital, pode faltar cliente, pode a concorrência ser mais agressiva nesse momento, e aí, consequentemente, falta venda, e se faltar venda, essa empresa acaba falecendo. Por isso que a gente fala que é muito importante o planejamento. Ele que faz o link do empresário com o menor risco possível. Risco zero existe? Não. Toda empresa está fadada ao insucesso. Existem grandes empresas que perecem, como existem pequenas empresas que perecem. O importante é que a pessoa esteja bem preparada, porque o cenário é muito competitivo. Carlos, vou agora abusar, explorar um pouco a nossa amizade, da sua presença aqui, e fazer uma consulta também, aqui, conforme os indicadores. Está mostrando que está aumentando o número de pessoas endividadas. Nos seus rotativos, cartão de crédito, cheque especial, as pessoas estão passando por um momento, são os números. As instituições financeiras vêm publicando isto. Perfeito. Pessoas que precisam melhorar a sua renda, para não perder a sua qualidade de vida. Eu agora peço para você falar ao nosso telespectador. Qual a dica? Qual o seu conselho? Com a sua visão, assim, fugindo da micro, falando diretamente para o telespectador, o que ele pode fazer? Bom, eu acho que a primeira questão, e a mais importante delas, é sempre focar numa autoanálise, né? Assim, de, primeiro, se eu tenho interesse realmente de montar um pequeno negócio, né? E se esse pequeno negócio vai me trazer mais solução do que problemas. Por que, Júnior? Não é porque eu preciso de mais recursos, é que a solução seja abrir uma empresa. A solução é me preparar melhor, seja para o cenário de ser seletista, funcionário de alguém, né? Estar mais capacitado a abrir uma empresa. Se for abrir uma empresa, eu preciso ver se eu tenho recurso. Não é com falta de dinheiro dentro de casa, é que eu pensando em abrir empresa, que eu vou ter mais dinheiro dentro de casa. Mentira, as pequenas empresas requerem muito capital em início de sua atividade. Então, a pessoa precisa, principalmente, pensar se ela vai ter os recursos necessários, principalmente para esse momento delicado, e depois, sim, pensar no investimento. O SEBRAE não empresta dinheiro, não é isso? Exatamente. Não é instituição financeira, não é financeira. É, o SEBRAE não é uma instituição financeira, isso vem, e a pergunta, ela vem muito recorrente, né? Ah, o SEBRAE empresta o recurso? Não. Instituições financeiras estão capacitadas a emprestar recursos, mas elas têm critérios extremamente técnicos para que esse recurso saia da mão da instituição e vá para a mão de empresas ou pessoas físicas. Carlos, o tempo está chegando já ao fim, mas eu tenho, as redes sociais têm colocado aí a questão do carnê de pagamento do microempreendedor individual. Se isso é legal, não é, explica um pouquinho, aproveitando a pauta de hoje, para o nosso micro e pequeno empresário, para ele ficar ciente disso. Ok, Jânio. É assim, o microempreendedor individual, ele hoje tem uma comodidade que o Ministério da Micro e Pequena Empresa fez. Ele está recebendo o seu carnê de pagamento em casa. Esse carnê de pagamento é legal, ele está sendo enviado para 5 milhões de empreendedores individuais e está sendo enviado pelo governo federal. Se a pessoa tiver alguma dúvida em relação a isso, ela pode acessar tanto o SEBRAE pelo 0800 570 0800 ou mesmo o portal do empreendedor, que é o www.portaldoempreendedor.gov.br e verificar a veracidade do seu carnê de pagamento. O importante dizer é o seguinte, tem muito microempreendedor que recebe alguns boletos que não são devidos. Esse carnê do empreendedor do Ministério da Micro e Pequena Empresa facilita a vida porque ele não precisa mais acessar a internet para fazer o DAS e vai receber em casa. Isso é mais uma comodidade. Carlos, obrigado pela presença e quem quiser falar com o SEBRAE, pedir alguma dica, é só chegar e ligar, é isso? É isso. A gente tem vários canais de atendimento ao cliente. Os nossos canais são a internet, o www.sebraesp.com.br, o nosso escritório regional que está na General Carneiro 919, telefone 3224-4342, o nosso telefone gratuito que é o 0800 570 0800 e e todos esses pontos de atendimento estão disponíveis a você que queira montar o negócio ou queira aperfeiçoar o seu negócio. Estamos à disposição. Obrigado, Carlos. Continue aqui na TVR. Programei pauta, um breve intervalo e volta já. Mega Carrinhos, carrinhos para alimentação. Se você é revendedor ou lojista, venha conhecer nossos produtos. Entre em contato com a Mega Carrinhos pelo telefone 11 4403 4615 ou no site megacarrinhos.com.br. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui de volta, obrigado pelo carinho, pela atenção e pela audiência, a TVR, a TV que mais cresce e você, também fazendo parte dessa história, com sugestões, com propostas, com esse carinho que nos acolhe. E, acolhendo a nossa região, também queremos que você fique por dentro do que acontece nela. Vamos, portanto, à agenda. No dia 24 de abril, às 9 da noite, o Teatro Municipal Teotônio Vilela apresenta o espetáculo Irmã Selma e seu Terço Insano, interpretado pelo ator Otávio Mendes. Informações pelo telefone 15 3238 2222 ou pelo site www.zeventos.com. A nona edição do Colha e Pague do Caquifuiu em Piedade segue até o dia 3 de maio. Todos os finais de semana, das 9 às 5 da tarde, a família Sacagute recebe visitantes de toda a região que podem colher caquis diretamente da plantação, pagando somente o que levar para casa. No local, também a comercialização de produtos à base da fruta, espaço de alimentação, cozinha caipira, artesanato e muitas outras atrações. Outras informações pelo telefone 15 3244 2973 ou pelo site www.coleepagcaqui.com.br. A Semana do Circo em Votorantim está repleta de atividades circenses. Serão nove dias de atrações com espetáculos e oficinas voltadas para os adultos e crianças. O evento ocorre de 11 a 19 de abril na Praça de Eventos Lecide Campos e conta com espetáculos nacionais e internacionais, oficinas e exposição, além das tradicionais matinezes escolares e abertas ao público. Tudo oferecido gratuitamente. Mais informações pelo www.votorantim.sp.gov.br. Aí, ficou por dentro, hein? Isso mesmo, nossa região tem vários eventos muito bons e nós estamos sempre divulgando. Não é isso, Ademar? Que acompanha cada agenda nossa, ao nosso amigo doutor Francisco, o Caio do Spa Média, sempre junto, doutor Marcos Guilherme na audiência. Obrigado a todos do Ravelo, a todos os condomínios que acompanham a televisão, a você de cada canto, que nos acompanha pela TV, canal 23 e também pela grande rede, Sorocaba, região do Vale do Paraíba. E falando em região, Vale do Paraíba, estamos recebendo aqui, ele que é professor, ele que é mestre, quatro vezes prefeito, uma vez vice-prefeito, tem um legado de muitas obras realizadas. Estou aqui com o prefeito da cidade de Votorantim, o Erinaldo Alves da Silva. Seja bem-vindo aqui, prefeito Erinaldo. Eu é que agradeço, Júnior, e quero cumprimentar todos aqueles que assistem a TVR nesse momento. Meu querido prefeito, vamos lá. Dia 27, Votorantim esteve em festa. Foi festa de 50 anos da instalação do município. Grandes inaugurações, conjuntos, creches e também unidade básica de saúde. É uma satisfação, 50 anos entregando obra para a população, prefeito? É uma satisfação muito grande, Júnior, porque o distrito de Votorantim, que se emancipou e que há 50 anos passou a ter a sua vida própria, tem um processo crescente. E essas obras, elas simbolizam exatamente esse trabalho constante, essa grandeza cada vez maior que tem ocorrido na nossa cidade, fruto do trabalho de um povo odeiro, de um povo consciente e levou sério a sua incumbência de administrar a cidade desde a sua emancipação e com esses 50 anos, marca de forma incisiva esse trabalho. Prefeito. Vamos lá. Quarto mandato. Falando para o nosso telespectador, Votorantim é uma cidade que cresce. Quarto mandato. Teve experiência de várias legislaturas. Esta vem sendo uma das mais complicadas? Bem, Júnior, porque nenhuma gestão, digamos assim, ela se repete. Cada fase são problemas diferentes. Às vezes você resolve um problema hoje e daqui a algum tempo, quando você retorna, aquele problema já precisa ser resolvido de novo. Eu me lembro que antigamente se lutava por energia. De repente você coloca uma lâmpada incandescente, passa alguns anos, aquela lâmpada incandescente não é mais suficiente, você coloca uma lâmpada a vapor de mercúrio, depois vem um vapor de sódio, depois o LED e cada vez se aprimorando mais. Na minha primeira gestão, iniciei um processo de tratamento de água no município de Votorantim. Quando retornei na segunda gestão, o meu grande desafio foi a construção de uma estação de tratamento de água para atender todo o crescimento da cidade. Então, cada período que você administra, você enfrenta problemas diferentes. Neste período, nós estamos atravessando uma situação muito séria em decorrência de uma herança que nós recebemos das administrações passadas, de compromissos assumidos, de crescimento natural do próprio quadro de pessoal da prefeitura e hoje de uma crise financeira que o país vive e que reflete de forma intensa nos municípios. Prefeito, você falou de alguns mandatos anteriores, água, lagoa e tratamento. Também sei que tem um trabalho em um dos seus mandatos que cuidou de toda a parte de drenagem na cidade, é isso? Exato. Esse trabalho, nós tivemos a felicidade de retornar no comando da prefeitura por algumas vezes. E este retorno deu condições para que nós dessemos sequências a alguns trabalhos iniciados já na primeira gestão. Então, o plano de drenagem de Votorantim, que até hoje se usa, foi fruto de uma iniciativa no ano de 1973, 74, quando nós contratamos uma empresa para definir esse plano de drenagem. Esse processo acontece de uma forma geral. Na nossa segunda gestão, nós implantamos um município que tinha uma única unidade básica de saúde, um único centro de saúde. Nós partimos para um plano usado de municipalização da saúde. Hoje nós temos unidades básicas em todos os bairros de Votorantim, nós temos ambulatórios de especialidades, nós temos vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, hospital municipal, pronto atendimento. Agora, duas unidades a mais de pronto atendimento. Então, é um processo constante que em cada período que você vive, são desafios novos que surgem. Prefeito, eu sou assim, já manifestei várias vezes, eu admiro o seu jeito de ter uma visão privilegiada do futuro. Em tudo que o senhor falou, em cada mandato você foi pautando ações que no futuro, hoje nós observamos a consequência. De quem não fez isso. Hoje, publicamente, qualquer cidadão de Votorantim da região sabe do seu sonho, do grande anel viário, do anel que possa fluir o trânsito. O senhor já tem levado isso ao conhecimento do secretário, de governador, de todos. E como é que está isso aí, prefeito? Olha, Júnior, o que nós temos percebido aí não é um fato único de Votorantim. É um processo rotineiro e comum. É um crescimento muito grande do número de veículos circulando. É o desenvolvimento de algumas regiões, como é o caso específico da nossa região de Sorocaba, hoje, inclusive, contemplada com a comissão de região metropolitana. A minha cidade é corredor de tráfego. Todo o tráfego que vem da região sul. Nós temos lá uma indústria de cimento e o nosso vizinho, o município de Salto Pirapuara, também. Esse trânsito pesado, essa carga pesada, escoa com o Votorantim. Nós temos hoje uma região bastante intensificada em decorrência de empreendimentos comerciais. Nós temos um centro que está se tornando cada vez mais congestionado. Na nossa proposta de plano diretor, nós já estamos falando de um centro expandido para tentar criar novas condições. Nós temos a reverenda José Manuel do Conceição, a Otávio Algo Sorrangel, que são os quatro corredores de trânsito que nós temos. Mas, a cada dia que passa, esses corredores estão sendo comprometidos em decorrência do volume de trânsito cada vez maior. Já há alguns anos, nós temos pensado em como fazer para tirar esse trânsito. E aí veio a ideia de se fazer um ramal, que nós chamamos de anel viário, porque ele se interliga com as outras vias de Sorocaba e Futurantim, e cria, na realidade, um anel viário. Esse ramal, nós pretendemos com ele tirar tanto o trânsito que vem da região sul, desafogar a parte de Sorocaba e levar esse trânsito para o quilômetro 91 da Raposo Tavares, como se fosse uma continuidade da avenida da Estela Celso Charulha. Ao tirar esse trânsito, nós desafogamos Gisele Constantino e Antônio Carlos Cômito de Sorocaba. Nós desafogamos a Avenida 31 de Março e a Marginal aqui na frente. Desafogamos a Reverendo José da Conceição e a região aqui da Barbero, todo aquele trânsito. Daí em cima, na Otávio Augusto Rangel, também nós desafogamos um trânsito que está se tornando cada vez mais problemático. E nós jogaríamos por trás do trânsito de São João, em direção ao bairro dos Morros, que sairia no quilômetro 91, já saída para Castelo Branco e Raposo Tavares. Então, é um pleito que não se restringe apenas aos interesses de Futurantim. Com ele, nós vamos ajudar a Piedade, Salto de Pirapora, Ibiúna, Pilar do Sul, São Miguel Acanjo, Sorocaba, Couturantim, Itapiraí. Então, é um pleito de âmbito regional que nós esperamos, se eu não tiver condições nessa gestão de transformar isso em alguma realidade que a gente está buscando, mas que fique a semente plantada para que daqui a algum tempo a região se beneficie dessa proposta nossa. Prefeito, o senhor está falando de uma obra regional. Então, a região metropolitana veio num bom momento para todos nós aqui, é isso? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Durante todo o tempo que eu milito na política, que eu atuo, nós ressentimos muito da atenção do governo para com a região de Sorocaba. E nesses últimos anos isso tem acontecido. Esta atenção tem propiciado um crescimento em nível de região que tem permitido que vários municípios tenham alcançado um grau de desenvolvimento considerável nesses últimos anos. A região metropolitana vem ordenar esse crescimento, vem buscar com que as coisas se entrelaçem, que os interesses se envolvam de uma forma geral e que o benefício venha para todos os municípios que integram a região, os 26 municípios da região metropolitana. Então, considero um fato extremamente benéfico para cada um dos municípios e para a região como em todas. Prefeito, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu não poderia encerrar essa entrevista sem antes que o senhor convide, já antecipe, para que as pessoas coloquem na agenda a maior festa junina do interior de São Paulo, a festa que mais traz atrações, sucessos aí. Comenta e convida o povo, já, prefeito. Bom, a festa junina de Votorentim é uma festa tradicional, completa este ano 100 anos de existência. De uma quermesse pequena ao lado da igreja, se transformou em um dos maiores eventos do estado de São Paulo. E a Comissão Municipal de Assistência Social, que a minha esposa preside atualmente, é o grande responsável pela orientação, pela coordenação desse trabalho e também oferece recursos que acabam ajudando as obras filantrópicas. Muitas situações que escapam do controle, até mesmo por questões financeiras que as obras não conseguem, o Conselho banca e faz um trabalho muito importante em termos de assistência social no município. Então, a festa junina, além de toda a grandeza, da beleza, dos atrativos, ela ajuda também a gente poder atender as pessoas mais carentes do município. Mês de junho, é isso, prefeito? Junho. Partiu do dia 12 de junho, 16 dias de festa, terminando com o espetáculo pirotécnico, que já é bastante conhecido na região. A TVR está lá, prefeito, viu? Com certeza. Ótimo, será bem-vinda. Tapo gostoso. Certeza que você gostou. Está aqui, prefeito Erinaldo. Pelos meus cálculos breves aqui, nos 50 anos de instalação, o senhor esteve à frente do município uma vez como vice e um mandato de seis anos e mais os três mandatos de quatro, quase 25 anos já. Eu falo que o meu povo, ele não premia, ele exige. Enquanto não aprender, tem que voltar. Então, está aí o prefeito que fala gostoso com você, com a gente, seu modo alegre de ser, seu jeito, e assim é o programa em pauta. Agradeço muito, prefeito Erinaldo, a sua presença, esse bate-papo gostoso com o nosso telespectador e, com certeza, muitos da sua cidade estão vibrando também com o desenvolvimento. Junho, eu que agradeço. Quero aproveitar essa oportunidade e agradecer a você e toda a direção da TVR e torcer para que na nossa festa junina estejamos juntos, nós festejamos. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Ponto final da edição de hoje. Fique e continue conosco na TVR. Você é o nosso amigo. Até o próximo, se Deus quiser. Programa em Pauta Um oferecimento Mega Carrinhos e Spa Med Sorocaba Ponto final da edição.